Vem fazer a abertura do vídeo, não quer? Vou abrir a abertura Mas não sei, a pessoa que eu falei nunca sabe como fazer a abertura Abriu uma senha, você já perdeu a lei Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem Abriu em Angola a loja iPlace iPlace é a primeira loja oficial Angola representante da Apple Ou seja, a primeira loja direita da Apple Isso é bom? É bom, porque é uma ligação direita com a Apple De Angola com a Apple ou da comunicação, não sei lá como é que é isso Mas eu sei que era suposto essa loja trazer os produtos da Apple mais baratos para cá Já que é a Apple ligada diretamente com o país Então, aí acrescentava-se a nossa esperança de ter pelo menos um iPhone mais barato Vai sair agora, já saiu o iPhone 7 Com isso baixava o preço do iPhone 6 e todo mundo conseguia ter o iPhone 5 Nesse caso quem tivesse o 4 mil vendia mais barato, brincadeira Mas já era supostamente trazer as coisas meio baratas, entendeu? Não sei se vocês sabem, mas até o Bill Gates quer ter um iPhone Não, não o Bill Gates, porque eu queria dizer o Bill Gates da Microsoft Como é que é o nome do CEO da Samsung ou Ford Mas também ele quer ter um iPhone, entendeu? Eu quando percebi que ia abrir essa loja, fiquei contente Porque eu pensei que as coisas de mim seriam mais baratas Mas não, as coisas na iPlace estão a custar o olho da cara Todo mundo estava ansioso pela iPlace e a iPlace tratou de matar todo mundo Eu não entendo A auriculares da iPlace estão a custar 19 mil Kwanzaa 19 mil Kwanzaa, atualmente no câmbio do banco 19 mil Kwanzaa e são mais de 100 dólares 100 dólares estão 16 mil qualquer coisa E quer dizer, com auriculares, só os auriculares da iPlace custam mais de 100 dólares Pô, mas esses auriculares trazem já música dentro? Dá para fazer chamada sem o celular, será? Não Eu fiz um vídeo para criticar o chapéu de Emana que acaba a ser vendido 60 mil Kwanzaa Se calhar só faltou Emana anunciar que o chapéu dele é da iPlace se calhar né Então se for da iPlace, Emana desculpa que o chapéu está barato E o iPhone está quanto? O iPhone está 400 e tal mil Kwanzaa E não se come a lambula A lambula se come, vem lá A minha namorada queria que eu oferecesse um iPhone, o 7 Então, quando o iPhone 7 estiver ali no mercado, eu vou lá na iPlace Não sei se eles aceitam a minha alma em troca do iPhone 7 Não tem graça, velho Então, Brada, Helder Fernanda, esquece o nome dele Fez uma publicação que eu gostaria de ler aqui no vídeo Ele diz o seguinte Senhor Isabel dos Santos, CEO da UNITEO Estás a pensar o quê? Que somos os mais ricos do mundo, temos japa que sobra né? Vamos separar as coisas Vocês como ferve a massa podem ficar com o vosso iPlace Nós como queimamos arroz Vamos continuar conosco as Congolenses Temos os melhores preços Temos caça a clientes Assistência técnica A bom preço E se quiseres papar um funge Nada mal Lá vendem E ainda te perguntam se vai uma iCooka Nós estamos bem iCooka Isso é que era melhor para nós Se a própria representante da Apple não consegue vender os telefones mais baratos que os Congolenses Estão tentando trazer diretamente da Apple Olha o NITEO Que trouxe a iPlace aqui Tem que fazer um deal Um contrato com os Congolenses Com os langas lá Para lhes arranjar o canal Estás a ver? Para trazer os nomes mais baratos Porque assim não vai dar Ô NITEO, fica aqui o meu recado A minha dica Se quiser o número de langa Tem Eu tenho aqui o número do langa Do papi E do Toninho Vão lá, falam com eles Para lhes mostrar o canal Se eles estão a trazer Como, por onde Porque pelo preço que está O iPhone na vossa loja Prefiro ir para a China Comprar um chinês Ele vai me fazer 3 iPhone Dois carros E sei lá Escalhando uma mota Tem que poder divisar um avião Que eu vou abaixo Esse é o vídeo Clica aqui em baixo Se inscreve Para estar atento aos mais vídeos Comenta aqui em baixo Deixa a tua opinião Fala o que achaste do vídeo O que achaste da iPlace O que achaste dos preços Fala qualquer coisa aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça Tem a minha rede de sociais Aqui na descrição Pronto Vem na descrição Mete like no vídeo Compartilha Beijo Faz damas